E aí cara? E essa resenha aí? Tudo bem? Qual que é a ideia aí hoje? Hoje a ideia é ferrar com o nosso convidado Tá na nossa casa Quem que tá aí? Apresente os convidados aí Estamos aqui há quantas semanas do Olimpia? 8 semanas 8 semanas do Mr. Olimpia Nosso loidão, bonitão Galã bodybuilder, né? Galã Coitada de mim Rumo ao Mr. Olimpia Vamos acompanhar um treino de ombro aqui com ele O William Tem mais competições esse ano ainda? Só ano que vem Então já tá no rebote monstro Mais forte do que nunca É isso, eles são grandes mas eu sou ruim Vamos lá, pra sempre Segura Essa aí com três cabeças hoje Desculpe metálico Desculpe metálico Fui o ritual Mais um chorinho né? Os caras estão com maldade ali Com maldade hoje Desculpe metálico Desculpe metálico Doce Doce Olimpia Um De todas Bora Vitor Boa 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 . 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 Tava dormindo, pra acordar o Bob já vai ficar louco Bora! Acabou limpa em! Bora! Mostra pra eles quem é o loirão, vambora Tá de boa Vamos! 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 Bora! Mais um! Bora já! Vamos, cavalo! Bora! Bora! Vamos! 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 Tô bordando, hein? Encantando os motores Com carinho ou sem carinho? Vamos fazer a massagem do trapézio do Zenka pra ele relaxar pra próxima série Tá muito tenso hoje Vamos! 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 Um! Cinco Quatro Três Dois Mais um Aê, cara! É! Em cima. Vai lá atrás, me acompanha nas primeiras. Vamos lá. Vamos juntos. Sozinho. Vamos, vamos. Vai. Vai. Vamos. Bora, bora, bora. Vai. Mais uma. Mais uma. Vamos soltar. Vai. Voltei. Subiu. Bora, cavalo. Boa. Fecha mais. Vamos. Aê. Boa. Vem em cima, cavalo. Isso. Forte. Forte. Bora, bora, bora. Isso. Vamos, cavalo. Vamos, vamos. Tchum. Epa. Boa. Tchum. O bagulho do meu braço. É, louco. Caralho, mano. Ajudou bem? Sentiu? É, louco. Eu nem senti nada. Não parecia que eu fiz nada. Nossa. O bagulho tá só... Parece, sei lá, que parece um... Chupa cabra no meu braço aqui, velho. Eu só pensava em empurrar, o peso já subia. É muito foda. A faixa ajuda muito. A gente preveni muito a lesão também, né, mano? Próximo. Que já era, que já era. Ele tem que fazer um... Eu não sei, eu não sei. Você tem que fazer o último. Você. Vai fazer 56. Foi depois do braço. Você começou? Eu comecei. Nossa. Eu acho que uns 56, né? Eu tô com quatro. Pegou? Peguei. Seu. Ih, fácil. Isso, chame lá no teto, tio. Vamos. Estabiliza, estabiliza. Aê. Bonito, grandão. Vamos. Vamos. Bora. Vamos. Vai. Mais. Vamos. Três. Dois. É. Mais. Caraca. Vamos. Boa. Sai daqui. Bota o pescoço, pô. Sanko, o que pretendemos trazer de diferente, tentar trazer de diferente aí do Mistério Olimpia, do que foi apresentado, que já foi o auge, Nato, surpreendeu todo mundo, agradou Nós ficamos muito felizes com o que vimos, o que a gente pode esperar para o Olimpia? Então, cara, assim que a gente desceu do palco de Porto Rico, a primeira coisa foi o Pacho ir lá no arco central, pediu feedback O que precisamos melhorar para o Olimpia, e o cara elogiu muito o condicionamento, ele falou, cara, o condicionamento está perfeito O físico muito encaixado na categoria, aí perguntou a minha idade, ele falou, qual que é a idade dele? Ele falou, tem 24, ele falou, então vocês não precisam, cara, forçar nada agora, apenas continuar o trabalho que vocês estão fazendo E o que falta para eles só vem com o tempo, é densidade Ele falou assim, cara, continuar o trabalho e a gente precisa de mais densidade no físico, mais peso Eu estou 4 quilos abaixo da categoria, entendeu? Então é o que a gente não vai forçar, a gente vai continuar focando no condicionamento, foi o que a gente acertou E tentar trazer mais intensidade no físico, acredito que um quilo e meio, um quilo a mais a gente consegue colocar Não consegue, eu também acho Bom, vamos que vamos, estamos trabalhando para isso O físico do Zank já está muito diferente, a gente que treina todo dia junto Eu estava falando ontem, oito semanas antes de Porto Rico, está com muito mais detalhe, muito mais volume Os pontos bem mais ativados assim, acho que já vai trazer uma versão muito superior a ela, de Porto Rico, muito superior Ali a gente teve uma evolução se comparado do Europa com Porto Rico, em oito meses, tá ligado? Sério, é louco, todo mundo Parecia que passou quatro anos, mano As costas, a foto das costas, cara, parecia que no um ele estava doente e no outro não É muita diferença Muito bom, mano Três, né? Sabe, não, três Du, 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 du Delícia! Jogou na ponta do banco O frontal aí Aquela roubadinha básica, né? Quem não rouba não cresce, caralho Aproveitar que o pacho não tá aqui Aperta, vamos Aí Chama no cavalo Tá acordando, tá acordando Depois que acordar Vem a jama dilatando O pré-treme já vai batendo Tá fazendo aquele fogo no rabo Os meninos não estão de brincadeira Já buscaram mais duas bolachas lá O zancar tá fraquinho hoje, né? Isso é louco, mano Essa é a pegada do Olimpio, não é à toa, não Sangue no olho, né, Jorge? Esquece Ótimo, bora! Vamos, vamos Vamos, caralho, vai! Vambora, vambora Vem lá de São Paulo Não foi pra ficar conversando não Vambora, vamos treinar Caralho Mas é essa porra Essa jamanta, cara Apresentou essa evolução Em tão pouco tempo A gente acompanhou Desde o início da sua carreira Eu falei pra você Desde o começo O potencial Você foi o primeiro a falar Foi o primeiro a falar E sem saber da sua dedicação A gente já imaginava o seu talento Com a sua dedicação Não é possível um resultado diferente Do que vem acontecendo E é como os árbitros disseram Continua fazendo esse trabalho, mano Se você quiser ser Classic Se você quiser ser Open Você vai estar entre o topo Vai estar no topo Com certeza, mano É o que a gente sempre fala Eu, o William, eu, o Pacho Outro dia que a gente vem aqui pra treinar Nosso horário de 3 horas agora Olha pra Caralho e fala assim, mano Não vamos deixar ninguém fazer mais Aqui dentro, mano Porque Alimento bom Todo mundo vai ter acesso Ao melhor produto Todo mundo vai ter acesso Isso dentro da liga profissional A diferença a gente faz aqui Aqui que a gente não vai deixar ninguém fazer mais Você ligado? Então É trampo o tempo inteiro, mano E não tem erro Todo esforço é recompensado Não é no seu tempo Você não escolhe Mas trabalha com a hora vem É isso Entendeu? Entendeu, Fragolino? Mas acho que fica na Clássica Não vem pra Ump não Fica Você tá indo bem na Clássica Não vem pra nós não Ai xixi Bora Forte, forte, forte Vem comigo Vai Sozinho, sozinho Um dedo Vamos 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 Força Vamos Bora Mais dois Mais dois Mais um Bora Aê Aí Comem, vamos Até aqui no doce do cedo Vai Diferente Aperta Aperta O que você quer O que você quer Isso Vai Caralho Aperta Forte, forte, forte Forte É seu, é seu, é seu Bora, grandão Bora, grandão O maior do Brasil, não é, cara Vai Vamos Vamos Tá me assustando Tá me assustando Imagino o resto É Oito Nove Mais um Aê Uh O cara tem Três palmos de ombro, velho Hahahaha Hahahaha Tchau O que você quer Já estavam nas séries pesadas A hora que vai ficar pesado Estamos chegando agora Acordei agora, estou entrando em campo Reserva, sai de campo Dá um pouquinho disso aí Agora que bateu o pré-treme Pode roubar que o macho não está aqui não Ele está aqui sou eu Ele deu o risco no rabo igual Põe culpa em mim Ele falou assim Ô filhão, você sabe que a gente não faz esse exercício Vai chorar até picom de lit A hora que o Willian deu a primeira roubada O Pacho fez assim Sentiu uma pontada O que será que deu? Pega 40 nessa porra O que ele nunca fez é hoje Vê se vai sair bem Pode roubar É isso que eu estou falando É isso que eu estou falando Você nunca fez com esse peso Você nunca foi para o Olympia É tudo agora caralho Vamos embora O que é a primeira vez? Tudo? Tudo? É isso, é isso É disso que eu estou falando Caralho Vamos embora Nós é nojento Vamos embora Bora 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 Vai Vamos 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 Vai Tá levinho Os caras me tiram lá? São Paulo São Paulo Tá ficando vindo uma brincadeira Mas nunca mexe Pacho Desculpa Não veja esse take Eu também fiz Pacho Desculpa Ele está igual ao diabo Aquele diabo Ele é aquele amigo Ele é o melhor do bote Rouba Rouba Aê caralho Fácil Sozinho Boa Meu amor Ganha confiança Ganha confiança Ganha confiança Que susto Agora raciocina comigo Raciocina comigo Fez com 30kg Sem roubar Aí faz um com 40kg Roubando Oh Outro estímulo Oh Carga mais Outras fibras Oh Caralho Aí você Aí você vai postar O de 40kg Aí a galera acha que você treina o treino todo roubando Não Eu treinei certo Treino todo Só na mais pesada Oh cara Vem com o cavalo Vem com o cavalo É um roubo inteligente Cara Agora que falha a parcial e bate Dez Nove Oito Sete Seis Nove Nove Seis Ai que desgraça Nossa queimando Não No começo do treino Tá agora Paralho Outro fisco Dobrou e cheio Outro fisco Esse aqui vem pra cá mano A finaleira Fica aqui fazendo intensivão Tá ligado Vou fazer isso Vai 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 Dez Nove Oito Sete Dez Cinco Quatro Três Dois E Três Bora, normal Vamos Bora santo Bora santo Vai Vai, vai pra ajuda Quatro Três Dois Mais duas Mais duas Mais duas Aí marcial Vamos, vamos, vamos! Bora, mais, mais! Bora, mais, mais! Bora, cavalo! Mais, 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 deixa tudo aqui! Dá fácil! Dá fácil! Dá fácil! Muito movimento, tá? Tá? Dá fácil, cara! Vai embora, vai embora, vai embora! Levou uma pedra lenta que eu falei! Caraca! Fibrou, mano! Fibrou, velho! Isso é louco! Eu achei que o pump acabou e ele só vai tendo mais! Mais, mais, mais! Eu vou rasgar as pedras, acabou! Vai! Vai em cima! Quatro! Dois! Mais um! Parcial, vai! Dez! Nove! Oito! Dez! Dez! Quatro! Cinco! Quatro! Três! Dois! Ei! Drop da morte pra finalizar o treino! Ser de quatro empató! Dezessete empató! Dez! Ixi! Espanca! Espanca! Espanca essa porra! Vai! Dezessete, quatorze, é isso? Vai! 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 Vamos! Explode! Vamos! Vamos! É pra acabar! Vamos! Vai acabar o treino! Respire, hein! Claro! Oh! Isso! Espanca! 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 Respira! Foi! Boa, grandão! Vamos! 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 É pra acabar! Explode! Vai! Vai! Não ode essa porra! Isso! É isso! Cheio de ódio! Pode! Isso! Pode bater! Aí! Vai! Boa, grandão! Respira! Boa, grandão! Respira! Boa, grandão! Boa, grandão! Boa! Vai! Vamos! Explode! Explode! Forte, forte! Vai, grandão! Delta! Vamos! Destrói posterior! Isso! Vamos! 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 Morreu! Sanidade! Venenoso! Vai! Compra outra, Robson! Que essa aqui eu vou quebrar! Vamos! Cheguei agora, hein! Vamos! Vamos! Vai! Vai! Ae! Uh! Acabar! Fechar o trem! Vamos! 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 Ae! Cavalo! Foi pra isso que eu vi! Caralho! Eu não vou pra Olimpia, mas parece que eu vou, hein! Caralho! A motivação tá igual! Nossa! Parece que sou eu que vou estar lá! Fechou? Fechado, mano! Todo mundo junto vai estar lá! Uh! Acompanha essa porra aí! Vamos à Olimpia! Uh! Chegaram! Acordei! Veiares! Hum! Que bom! еть! uish na paz! Veiares! Teio! Fante a paz! Tchau.